Olá, seja bem-vindo. Aguarde só um segundo que eu vou avisar o doutor que você chegou. Doutor, me desculpe interrompê-lo, mas é que temos uma pessoa muito importante nos visitando. Olá, que bom que você veio nos visitar. Estava tão concentrado que não percebi sua chegada. Aqui o espaço é seu. Você decide aonde quer ir. Para saber mais a respeito da nossa clínica e o que temos para te oferecer, clique aqui. Para saber mais a meu respeito, clique aqui. Ei, deixa eu te ajudar. Para sabermos mais a respeito da nossa clínica e o que temos para te oferecer, clique aqui. Que tal iniciarmos sabendo um pouco mais a meu respeito? Obrigado.